E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo e para quem não conhece meu nome é Matheus E se você é novo aqui no canal já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo E hoje estamos aqui para jogar um jogo que eu acho que é bem conhecido que é o Clash Royale E faz um tempo já que eu estou jogando, estou até nessa arena aqui, diminuiu bastante Olha isso, enquanto eu estava chegando aqui já perdi ponto pra caramba Estou na arena 3, faz um tempo já que eu jogo, só que foi um tempo que eu parei de gravar Se quiser uma das minhas cartas, eu não sou tão bom assim no Clash Royale, não sei exatamente as cartas que devo usar Eu vou colocar as, as que eu gosto, não aparece aqui não, as que não deixaram Que ela é boa Hum, gatinho, olha aqui O que eu ponho Com as flechas Hum, hum, vamos botar lá, mano, peraí Olha isso, mano, meu amigo Primeiro aqui da lista é meu amigo Esse aqui Segundo aqui é meu primo, Felipe Esse aqui é o William, meu tio Esse aqui é o amigo da minha prima Esse aqui é meu primo Naruto Zumaki, meu amigo Esse aqui é o filho da minha tia Eu Esse aqui é meu amigo da escola Minha prima, Ana Tereza Minha prima, Ana Tereza Meu primo, Yago Minha prima Meu amigo Cadu Da mesma escola que eu Esse aqui é meu amigo também Esse aqui também é meu amigo E esse aqui é meu irmão, Zé Belinha Ai meu Deus, não realmente perdi as partidas Tem que aumentar Vamos lá Vamos lá E quem joga o cachorriado E o escudo aqui no meu canal Deixa umas dicas aí nos comentários O que vai ficar o cachorro? uki I've been in a valley, you ain't been up off that porch now Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Riding on the track, girl, ain't all in my blood She did on my baby, you can go with us My life is a movie, boy riding in movies Cowboy hat from Gucci Hunger on my booty Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Ain't nobody tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my horse to the hotel round I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the hotel round I'm gonna ride till I can't no more O que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? O que é 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 que é isso? Eu acho que tem aqui por causa disso, porque eu não estava com a bola de fogo, deixa eu ver, olha aí não estava mesmo, mas aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, vou mostrar as cartas que eu tenho, só preciso dar uma olhada para falar alguma coisa para mim nos comentários aí, só preciso mudar as cartas, Essas são as cartas que eu tenho, então é esse o vídeo, espero que tenham gostado, valeu, falou e tchau!